O vosso grupo tem nome? Qual é? O Ops e o Ops. São dois grupos, mas são coordenados pela mesma professora. Muito bem. Adorei ver que houve aqui uma reunião sobre roupa e o que é que iam trazer para virem... Isto é, é profissional. Assim toda, tem que trazer os ténis brancos, tudo ali coordenadinho. Muitos parabéns. Eu acho que vocês tiveram coordenadas, acho que estiveram muito felizes a fazer isto. Notava-se claramente na vossa cara e no vosso sorriso que gostam imenso de dançar. E ainda bem que estão a trazer estilos, estão diferentes uns dos outros. Parabéns pelo vosso trabalho. O trabalho compensa, Malta. Parabéns. Minhas, também achei que foram muito coordenadas, com muito ritmo. Estão para cima do palco dançar com vocês. Bem-vindo-vos, beijinhos, obrigada. Pronto, e vamos continuar com a dança. Desta vez temos um rapaz no nome da dança, muito bem. Ele se chama-se Pedro Ferreira e vai-nançar. 1, 2, 3, 2, 1. Obrigado.